O tamanho desse buraco que ele tá fazendo Momentos de muito amor aí de Irã Malfitano aí Bárbara Borges Vamos tá vendo aqui no canal do Guga no Paredão Opa, eu sou o Guga, o seu anfitrião aí Trazendo sempre a notícia aí dos famosos que tá rolando aí nos famosos Aqui no nosso canal no mundo de Paredão No mundo de Paredola, minha gente Vamos tá mostrando aí momentos de muito amor aí Do Irã Malfitano e a Bárbara Borges aí Quem lembra aí? A Bárbara Borges e o Irã Malfitano aí Que tava na fazenda, na fazendola aí Vamos aí nesse vídeo especial do canal do Guga Porque se você não é inscrito aí, aproveita, já se inscreve aí Vem pro nosso mundo aí das notícias dos famosos Tamanho desse buraco que ele tá fazendo Na chimpé! Na chimpé! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coitinha? O que é isso? Coitinha? 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 E aí, curtiu? Gostaram, minha gente? Se você não é inscrito aí do nosso canal aqui No seu anfitrião Guga Trazendo aí a notícia dos famosos aí Vídeo especial aí Dos momentos aí de amor aí Do Irã mafritano E a Bárbara Borges aí Na praia aí, curtindo aí A praia aí, tá certo? Até o próximo vídeo aí Aqui no canal do Guga Forte abraço aí